O projeto é sobre a modelagem em benefício da segurança integrada no que diz respeito à cooperação e interagências. E o que é essa modelagem? Na verdade, ela consta de três eixos substantivos. O primeiro deles é das simulações, tanto simulações computacionais quanto simulações de jogos de guerra e de crise, para o aprimoramento do processo decisório, tanto para efeito de treinamento quanto para efeito de criação de protocolos, regimes e tipologias para a melhoria da interação entre as agências que trabalham com a segurança. E um outro eixo é o das arquiteturas. Essas arquiteturas constam da criação de bases de dados que identifiquem essas arquiteturas e como acontecem as interações de cooperação entre agências. E ainda tem um último eixo que é sobre as inseguranças, ou seja, detectar as rotas de ilícitos, de tráfico de armas, de drogas e verificar se há incidência sobre essas rotas dessas arquiteturas que a gente identificou. Então, se de fato não há gaps, não há vazios desses regimes que a esfera pública cria para controlar ou para combater os ilícitos e as rotas que são absolutamente voltadas para redes. Então, a gente quer observar as redes de ilegalidade e as redes de legalidade para combater essas outras primeiras. O objetivo central e o primeiro benefício é, naturalmente, alavancar a capacidade do Estado de lidar com problemas de insegurança. Hoje a gente tem um ambiente que lida com uma zona híbrida entre a segurança pública e a defesa. Então, a gente quer observar essas zonas híbridas e observar como as agências brasileiras e os seus diversos escopos podem colaborar melhor para alavancar o projeto de segurança integrada do país. A gente tem um ambiente que lida com uma zona híbrida entre a segurança e a segurança integrada do país. A gente tem um ambiente que lida com uma zona híbrida entre a segurança e a segurança integrada do país. A gente tem um ambiente que lida com uma zona híbrida entre a segurança e a segurança integrada do país. A gente tem um ambiente que lida com uma zona híbrida entre a segurança e a segurança integrada do país.